Você não acha, Marina, eu entendi o que você falou, porque você está falando o seguinte, o que vai mudar é a sociedade, a sociedade que tem que saber o que é, nós que temos que saber o que nós queremos do Brasil. Claro, como a gente tem que saber? A gente tem que saber... Mas às vezes não tem quem votar, que nem a Marina estava falando, se a gente tivesse essas informações, não teremos votado nem na Dilma, nem na América. A gente tem que saber que país, que país que a gente quer viver. Brasil? Que vai continuar um país desigual, um país desse jeito, onde você tem um monte de empregado, onde já tem um monte de pobre, mas para alguns está bom, para quem tem o seu emprego, quem tem privilégio está bom, não quer mexer no vespeiro. Esse é que é o negócio, a gente que precisa saber o que nós queremos, o brasileiro precisa saber, que país vai continuar o país da gambiarra, do jeitinho, esse é que eu acho que é o ponto. Que agora está todo mundo falando, você é comunista, ou você é reacionário. E não sei o que, e ninguém sabe direito, né? Ninguém... É um momento de, sei lá, de mudança. Eu acho que essas eleições, elas vão ter uma peculiaridade, que é uma coisa boa e algo que preocupa. Primeiro, agora as pessoas sabem a verdade, isso é a coisa boa. Todo mundo sabe quem é quem no jogo do bicho, certo? A coisa que preocupa é o que a gente vai fazer com essa verdade. Porque a gente pode ter uma atitude clínica e uma atitude cínica. A atitude clínica é, pelo menos esses 200 que estão lá investigados, a operação lava voto neles. Os que estão escondidos no Palácio do Planalto, a mesma coisa. Isso seria uma atitude clínica. Identificamos o tumor, ele é maligno e vamos aplicar o remédio. Agora, podemos ter uma atitude cínica, que é essa do rouba mais faz, do rouba mais faz as reformas, do rouba mais é do partido. E isso tem que acabar.